Olá a todos, eu sou o Matheus Castro. Kawabanga! Não era essa bumba? Ah, eu tô copiando, galera, hein? Valeu. Olha, tem dois Barbarian interessantes. Esse é anão. É, eu gosto. É o Funko Bárbaro Interessante. É, eu não sei. Olha, muito grande ou muito pequeno? É, estamos aí, ó. Ó, o James é igual, tipo, ali, tá vendo? Caralho, detalhe, ele é um divino rei Bárbaro, o Sr. James. É, ele mandou muito barbaro. Mas a galera aqui, ó, vários divinos, ó, heroico, divino, divino. Ah, porque te evoluiu, é classe, né, pelo visto. É ou não? Tá com carinho, valente, não, divine, não. Foi porque a gente jogou muito bem. Tem um useless ali, deixa eu ver, volta, 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 volta. Viu useless. Deve ter sido eu. Provavelmente fui eu. Arquimago é você que escolhe, eu nunca escolho Arquimago. É, ó, vamos lá. Então foi você. Será que eu vou ser agora um grande ou um pequeno? Olha, você adora jogar com o anão, que você tem esse fetiche por anão no jogo. Não, não, na vida mesmo. Mas ele tem poder da espada que eu não gosto. Com 6.447, o que a gente habilita agora? Isso, 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 isso. Bestiality. Dragão. Posso falar agora que isso é maneiro pra cacete? É maneiro pra cacete. Eu tava me segurando pra não falar antes do tempo. É maneiro pra cacete. Dragões. Dragões. Porque tudo com dragões fica dragão. Mais irado, é. Dragões são irados. Tipo, aguardem, vocês não perdem por esperar. Como é que é maneiro. Aliás, dragões são irados seria um bom nome de vlog. Aliás, tem um garoto que faz vlog, cara. Um moleque chamado Cauê. Não é Cauê Mora. Ah, se você falou, Cauê. É, Cauê alguma coisa, esqueci o nome dele. É o que a gente já viu há alguns anos atrás. É, ele tem um vlog chamado Coalas são legais. É divertido. Ah, cara. E ainda tá na ativa? É, não sei se ele tá na ativa, mas é meio nonsense. Procurem depois, porque Coalas são legais. Eu acho que vale a pena dar uma moral pra ter garoto. Cara, tomara que ele esteja ainda na ativa, cara. Porque era engraçado mesmo. Eu achava só que os vídeos dele eram muito, muito grandes. Acho que ele fizesse vários pequenos vídeos ao invés de fazer um grandão. Seria perfeito. É, era meio WTF, assim. Cara, fazia 10 minutos de vídeo porque queria mil vídeos uma vez só. Porque adolescente, né? Tá com tempo sobrando, né? Mas era bem legal. Adolescente não tem poder de síntese, mas, pô. É aquela coisa. Irá, muito engraçado. A gente chorou de rir com os vídeos. Muito engraçado mesmo. Tomara que a gente consiga encontrar esse cara. Se ele tá vivo ainda. Se ele tá vivo ainda. O vlog, né? O vlog, quer dizer, se o vlog tá vivo ainda. Aí mais gente descobre que ele morreu. Caralho, falando assim. O mórbido. Muito, cara. O vlog, o vlog. Ah, tá. Também seria mórbido. É verdade. Seria uma mástima, porque é engraçado. Coalas são legais, né? É. Eu adoro o murnonsense, assim, meio... Ó, ó. O murno. Toma aí, sociedade, ó. Vamos pra cá, viu? Tá vendo? Esse lugar não tem nada. Sim. A menos... Apenas... Putz. Aham. Merda. Aham. É que seria engraçado. Tá, você pode sair daí se quiser. Ou eu posso ficar me divertindo muito aqui. Cara. Que? Não. Não faz isso. Não seja esse cara. Esse cara, não seja ele. Não seja esse cara. Não, não seja esse cara. Tá bom. Então... Vai ali pra esquerda. Isso. Ricardo Juarez. Ricardo Juarez. Esse é o cara. Aliás, tem um pouco que a gente não fala com ele, hein? Nessa realidade ou na realidade alternativa? Porque nós vivemos num mundo... Nas duas. Aventuras e energia. Nas duas. Orgia? Energia. Ah, tá. Magia? Também. Burro. É... Olha você falando de mim. Eu não uso MP. Boa. Mas tá com mil dinheiros, hein? É, porque aqui agora a gente tá numa... Tá numa outra vibe. Uma vibe diferente. Uma onda diferente. Curdição total. Alto astral total. Isso é muito paralamas, né? Cara, sério. Herbert Vianna chegou campeão. Recurso mundial de uso da palavra total. Total. Totally. É porque ele é meio totally. O que o Vidal se sentiu total. O astral total. Absorção total. Vem cá, cara. Monstro total. Deu um golpe total. Quebrou a mesa total. E matou esse cara total. Para, Lamas. Ah, droga. Total. Droga total. Total. Putz, sacana. Faz isso aí. Continua fazer isso aí. Ou não. Mas tá bonito. Só perdi uma energia para esse cara que você morreu no vídeo anterior. Então tá bom. Tô ótimo que eu tô bem. É. Tá. Tá sim. Não querendo comparar nem nada. Imagina. Imagina. Você não tá fazendo isso. Você tá fazendo isso. Longe de mim comparar, mas é. Mas é. Longe de mim, mas ao mesmo tempo tão perto. Olha o que você fez de novo. Não, mas eu precisava de MP. Tá. Ok. Vamos ver se vale a pena. Sempre vale a pena. Tudo vale a pena quando há uma... Caraca. Quando há uma caraca. Aí. Desculpa aí. Mas mandei mesmo. Mandou, mandou. E o susto que eu levei, cara. Falei. What a... What a Fox. Bairro de zíper abrindo, né? Eu vou pensar que é a calça. E não foi? Não, é a jaqueta. Tá. Não tava tão frio aqui. Matheus, você acabou de acabar com o mito nos nossos vídeos. Por quê? Tá com jaqueta. A gente fala que grava pelado. Lembra? O Stuart no vídeo 4 falou isso. Não, mas essa é a realidade alternada aqui. Que a gente grava pelado. Ah, essa aqui a gente grava com roupa normal. Com roupa de urso. Não, roupa normal. Não, eu uso aquela sombra do Borá e uma máscara de urso. Não, você, você é louco. E eu louco? Jamais. Um pouco. Você é um pouquinho pirado. Um pouquinho biruta. Só um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho de tudo não. Você não é um pouquinho puta, por exemplo. Ah, sou. É? Você não me conhece, diva. A sua esposa te conhece esse ponto, então? Não, também não. Ô, louco. Ela vai conhecer assim, sabendo por um gameplay de Rogue Legacy? Não, é um segredo. É um segredo. Entre você e YouTube. Vem, vem. 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 Ele tá, ela tá no quarto lado, ela ouviu tudo que você falou. Ouviu, Luciana? Marcos, você tem um lado puta. É sério, ele falou aqui pro YouTube. Falei pro YouTube que eu... E que você não sabia disso. O que você tem a dizer? Nada. Sai daqui, sai daqui. É, isso é o que ela vai dizer pra você daqui a pouco. Caralho. Você mentiu pra mim. Sai daqui, sai daqui. Caralho. Sazado de finalinha. Total, cara. Eu tô chocado. Esse jogo está abusando do direito de ser difícil. Ainda bem que esse quadro não era... Não era um quadro do Zorro total, porque senão aí fudeu. É, esse é o pior quadro, aliás, né? Achei que você fez um humor interessante. Humor inteligente na madrugada. Obrigado. Não, porque o humor na madrugada é foda, né? Sábado principalmente, né? Tá gravando sábado à noite ainda. Tem, aqui tem... Não, vamos pra cá primeiro. É? Então tá. Pode ser que você junte lá o chefe, hein? É, eu sei, mas... É por isso mesmo que você quer dar uma volta. É, porque eu quero ganhar dinheiro. Quero passear, quero curtir a vida, curtir novos ares. Eu fugiria dela. Ok. Sala difícil, velho. Cara, essa espada é uma droga. Eu odeio essa espada. Essa espada é a mais inútil do universo. Acho que é o power mais inútil. Não, agora... Não. Quando o cara tem um movimento muito predeterminado, muito previsível... Ah, droga. Ah, eu sou anão. Você é anão, você tem a força. Cavaleiro de Jedi. Vai pra pozuda. Requebra geral. Caraca, velho. Usa essa espada aí agora. Espadão, espadão, espadão. Não tenho. Acabou? Sério, eu estaria com medo de entrar nessa sala assim, nesse jeito. Ah, cara, eu... Eu não tenho medo. Você é corajoso. Ah, eu sou corajosa. Você é um pouco kamikaze, vamos combinar. É, eu tenho esse meu lado aí, que eu gosto de mostrar. Você gosta de mostrar o seu lado que se mata, que é suicida. O seu lado do lado do flagelo. Você gosta de mostrar esse lado. É verdade. Vamos fugir agora. Tá aí, um cara peculiar. Eu não. Agora eu vou começar a explorar tudo aqui em busca do... Do aqui, da dignidade? Perdida? Não, em busca da felicidade. Porque eu acho que todos nós temos o direito. Concordo. Cara, tá aí. Concordei com você. Falou bonito. Achei pertinente. Com a pauta. Achei pertinente com a pauta, não questão. Com a Paula? Com a pauta, mas... Qual Paula você quer chamar pra conversa? Qual Paula você tá falando? A Paula... Paula tejando. Tu vai chamar o Thomas também? Eu canto roubar isso. Thomas turbando. E o Jacinto? Jacinto o quê? Aqui no Rego? É. Esse aí. Ah, não! Sentiu, hein? Cara, você foi morto por um plonk. Que escroto, hein? Cara, que bicho... Não mais besta de inimigo da história do universo. Minha vez. Tudo bem, mas eu joguei bem. Jogou bem, sim. Jogou bem, sim. Porque eu não tinha nada ter ido ali, né? Eu tinha que estar... Eu concordo. Foi o Divine, né? Foi o Divine, foi sim. Spellum Cat. Spellum Cat é bom pra dinheiro. Chris Lane. E é rápido, então eu vou... Eu quero, eu quero. Ó, 2.900. O que a gente pode comprar? Eu acho que agora você devia aumentar... O ataque? Não, é aumentar... Vida. Energia, isso. Vida. Isso. Ok. Mais uma. Não, pera, pera, pera. Vê um que é próximo de 1.700. Sei lá, escudo. Vamos ver ali. Ah, esse aí. Esse passou. Sobe ali. É, Armor. Armor, Armor. Esse. Deixa eu ver o outro. É, vamos ganhar de... Equipe? O Armor. É, Armor. Ou então, Marcos, você não tem... Ah, não. Isso aqui. Diminui o custo do Mana? Não, né? Cadê? Deixa eu ver. Diminui o custo do Mana. É por cento. Não, aumento o Arma. Aumento o Arma. Isso aqui. É. Ok. Isso aí, beleza. Vamos que vamos. Nível 76. Tá bacana. Cara, só te lembrar que nível que a gente tava antes de perder. Era 320, galera. Era 90. Porque era 90 mesmo, cara. Não é nem mentira. Tu vê esse 7,6 aí, tu pensa que tava 90. Acontece, gente. Olha, mas tá bacana. Eu tô feliz com o resultado. A gente tá otimizando mais o processo. A gente tá progredindo mais em menos tempo. Cara, eu em uma jogada, eu falei aqui. Eu tô me gabando, foda-se. Me dá o de zero. Não, Matheus. Para, cara. Para. Tá bom. Você tem esse problema, cara, de autoafirmação aí. Que você quer, porque quer se afirmar. Você sofreu bullying, né? Fala a verdade. Mas é. Você sofreu bullying, agora você tem necessidade de dizer que... O que é que é mesmo? Por exemplo, o Matheus faz questão de dizer que tem namorada. Ele parece que tem 13 anos, tá ligado? Aqueles garotos de 13 anos. Fala assim, eu tenho namorada. É. Não fique triste, Matheus. Isso é verdade. É. Cara, tem dois diários de uma vez só aqui, olha. Que bacana. Na sala, cheio de diários. Se for o que tinha chegado no 20, a gente vai chegar no 20 rapidinho. É. Mas assim também não tem graça nenhuma. Mas isso só corroboro o que eu tava falando, como a gente chegou rápido. Ah, o ponto é que a gente tava antes. Que a gente for... A gente tava jogando meio nas... Não vou dizer nas coxas. Mas muito aquém do necessário. Eu acho que as pessoas estavam percebendo isso. Acho que tem... Ó, joga, joga pra... É a nossa hora de fazer o bullying. Tem esse negócio aí, se sai... Ah, é só pra... Tem que ver agora. Onde é que esses feras tão... Esse é devagar, com calma. Tá certo. Esse é ele. Justo. Justo. Você inventou um negócio aí. Como você inventa aí? Você inventou um justo? Um metro. Ah, tá. Misturei triste com justo. Ok. Esses dois últimos aí que são um tempo. Boa. Andando se eu matei os caras eu não. Quero pegar a marca. Você pegou uma... Haste? Room. Haste? Haste? É, tô imitando. Primeira vez que a gente consegue esse daí, né? Tipo... Sim, primeira vez. Porque foi com calma. Eu não tava nervoso, não tava... Já foi. Já foi. Esqueci. Agora eu voltei pra gravação normal de não prestar atenção no que acontece ao meu redor. É, tô percebendo. Reparou que eu não tenho um limite, um meio termo sadio entre... Ficar me gabando e ficar falando mal de mim mesmo. É porque você não sabe o que você quer da vida. Eu sabia o que eu quero, eu sei. Eu quero gravar gameplay. Na verdade é que você é desatento. Então você é desatento e inclusive fosse com julgamento com você mesmo. Sim, é verdade. Você não sabe o que você tá julgando. Se você é... Mas eu tenho transtorno de atenção. Quer dizer, tem. Tô diagnosticando isso aí. Falei. Era pra... Não era pra falar se tão... Você tem transtorno de atenção? Tem. Eu acho que eu tenho. Tô... Não, tá diagnosticando. De uma certeza. Eu fui no psiquiatra. A gente tá vendo isso aí. Pô, não tá confirmado ainda. Falei. Eu fui no médico. Ele me diabos e machucou o pau grande. Ah, isso aí também. Foda, né, cara? Problema que o urologista ficou encantando depois disso, acredita? Complicado. Ficou todo turma de se querendo. Pô, problema sério isso, cara. Não dá. Problema de família, né, cara? Junto com o nariz. Tem que compensar o nariz, né? É, a gente tem coisas boas como o nariz grande, mas vem esses problemas de vez em quando. Gente, quanta coisa chata, né? Ele pode fazer. Só acho que não pode rolar bullying, cara. Se você ficar zoando as pessoas que tem agitalha afantajada. Isso é um problema, cara, que... Tipo... Pô, é difícil, tá? É, não é... A calça nem sempre cabe, tá? É, você pensa assim... Machuca! É que nem o anão, cara. O anão não cabe em tudo que é lugar, então... É foda ou o gigante acordou? E acordar o gigante nem sempre é uma coisa boa. Cuidado, sai daí, porque... É, concordo. Cara, inclusive, você tá ganhando um pouco de dinheiro, cara. Eu tô concordando. O que que tá acontecendo? Essa classe era pra ganhar muito dinheiro. Tá muito errado isso aqui. Não, cara, ele só acha... Ou ele ganha mais, gente? Ganha... Teoricamente, ganha mais, além de achar onde tá. Olha aí, ó. Ganhou, assim. Sobe aí, sobe. Deixa eu ver. Pra aqui, cara. Deixa eu ver. Não tem tesouro. Não tem tesouro imediato. Então, eu vou embora. É isso que eu... Por aqui mesmo. É, melhor. É com uma preguiça, né, amor? Não, tá perto já, amor. Não diria preguiça. Ai, saudade de estar com a terceira porta aberta. Não tem tesouro, já que matou. Não, mas esquece. É uma nova realidade. Você tem que se desapegar dessa... É que essas variações quânticas são muito, muito complexas, cara. Essa coisa... Eu tô me acostumando ainda com essa... Boa. Olha. Foi demais, cara. Tá. Achei sensacional. É o que você falou de ver em três dimensões... Em ver várias dimensões ao mesmo tempo, tá? Ainda tô nisso. Preciso... Rokaga é bom. Dragão! Joga com o dragão. Joga com o dragão. O dragão gay. E é um Trunks. E é um Trunks. Você botou o Trunks? Você botou o nome de Dragon Ball agora na história? Isso, é porque eu já sabia que era dragão. Uau. Sabia nada, mas... Seria legal se eu soubesse. Cara. Olha que maneiro. Ele não tem ataque de espada. Ele só cospe fogo. E o voo dele é infinito. Infinito. Fica... Se isso não é legal... O que nessa vida é legal? Se isso não é legal, nada é legal. Sério. Um Darth Vader montado em um Charizard. É quase tão legal quanto esse dragão. Aí vira um jogo de nave, né? Vira. A dinâmica do jogo muda por completo com esse modo dragão. É muito maneiro. Primeira vez que eu vi, cara... Eu tava meio de... Caraca! Caraca! Meio empolgadão. E eu ainda tô... Eu tô... Ainda tô infeliz de ver isso. Eu acho que eu tenho que... Além do dragão. Agora sim. Eu tenho que usar aqui. Eu tenho que usar o... O direcional. Sentiu a diferença. É. Agora você entendeu. Tem que dar toquinho, toquinho. Não é... Você tem que dar toque sutis, porque... Cai do pulo. Aperta o A. Isso. Depois de abrir arca, você ainda tem que sair do pulo. Você tem que apertar o A. Cara, que estranho. Mas você acostuma. Pensa que é um outro gênero de jogo, né? Mais Rogue Legacy. Fala que é o... Dragão. Aí você... Aqui dá pra... Desce, dá... Não, aí não. Mas dá pra descer. Isso. Entendeu? Tá pegando o esquema como é que é. É bom que é você jogando o dragão, que é você tem a curva de aprendizado. Vê como é que funciona. É, porque... Porque você não tinha jogado ainda como dragão em realidade nenhuma. Só eu. Porque eu tava meio... Dragão, dragão, dragão. Deixa eu jogar. Mateus, parece... Parece aquele... Como é aquele desenho do cachorro que fala... É... Não tem um... Quem fica falando... Hã? Não tem um desenho do Cartoon Network que fica com o cachorro assim, falando uma palavra. Alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa. Não eram dois cachorros bobos? É, pode ser. Acho que era. Não sei. Ah! Uma cara, a vez que tinha dragão, falava dragão, 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 dragão. E eu jogava, eu roubava o controle dele e eu jogava. Esse não é tão fácil de... Insanecido. O Mateus pareceu numa jogada. Ele pareceu uma pessoa tão bonca. Mas tão bonca. Eu falei, cara, toma. Isso parece ser mais importante pra você do que pra mim. Pior que ele falou isso mesmo. E era eu jogando com o dragão. É. É porque... Porque era eu tentando matar. Eu falei assim, eu consigo matar a Ponce de Leon agora como dragão. E agora que eu vi que ele tem o HP trocado. Não tinha reparado isso. De lugar assim? É. Não é porque essa classe não tá com... Quem sabe? Ó, atributo. Olha só, a sala fica fácil. Acho muito engraçado isso. Agora quer fazer a Key Tour então pelas fases todas e pegar dinheiro? Sim. Eu vou fazer. Maneiro. Isso vai ser bacana. Porque aí é bom que você... É uma forma nova de você enxergar o jogo, cara. É dragão muito maneiro. Dragão, cara. Dragão. Tá, Matheus. Fala um pouquinho mais agora. Dragão. Isso. Eu acho que a galera não entendeu. Que é um dragão. É. Eu acho que as pessoas não caíram a ficha ainda que é um dragão. Não. Já caíram. E inclusive já estão de saco cheio. Foi... A galera já comentou aqui. Já comentou no YouTube antes de você ver o... Tem uma galera que é rápida. Que viaja no tempo também. Esse povo do YouTube é foda, cara. Por isso que não dá pra agradar sempre eles. Eles viajam no tempo. Não tem como você vencer. Não tem como você agradar alguém que viaja no tempo. E que contempla mil realidades ao mesmo tempo. Isso é uma realidade em que o pessoal canta Maurício Manieri, cara. Que merda de realidade é essa? Alucina. Ele já assistiu meu show, cara. Maurício Manieri assistiu seu show? Sim. Sorocaba, cara. Sério isso? E ele falou alguma coisa? Ele curtiu? Cara, eu esqueci. Foi aquela coisa educada. Tipo, pô, bom show. Por que que ele... Por que que ele... Um artista, tipo... Ia falar que você é um merda. É, ele não vai proteger a classe. Entendeu? Artística. Não, isso é verdade. Os artistas são uma classe unida. Os artistas, eles acham graça, tipo... Igual. Meio que parecido com os outros seres humanos. É. Artistas curtem coisas, né? Porque as pessoas não... Não é engraçado se você se referir como um artista. Mas eu sou artista. É, você é um artista. Se eu faço arte, eu sou artista. Mas aí... Então várias crianças... Mas isso entra na alçada, Marcos. Aquela coisa da falta da humildade. Você falando que é artista. Como assim ser artista? Desce dessa rampa aí. Desce desse... O que que o cara tinha falado? Desce desse pedestal? O cara... Desce desse pedestal. Era isso? Acho que era. Não, você viu que me traumatizou isso aí. Tipo... Eu odeio esse cara. Já... Não sei nem quem é, mas eu odeio ele. O que fala desse cara? Que eu conheço há pouco... Tão pouco tempo e já odeio. É, eu já odeio. Você viu que foi... Que foi providenciar o meu dash ali? Total. Total. Valeu... Valeu, Everett. Dragão total. Sensacional. É isso aí. Que merda. Cara, eu tô ficando que nem você, Marcos. Olha o que você fez. Eu não era assim. Eu não contava e nem cantava piadas sem graça. Você era assim. Você sempre foi assim, Matheus. Você tá se revelando agora. Não, eu nunca fui assim. Pra internet. A internet tá te conhecendo agora. Eu nunca fui assim. Você sabe que eu nunca fui assim. Para de mentir que você fez. Aí, ficou difícil. Nossa. Insano. Olha, tá bacana, tá bonito. Só que a minha energia que tá fraca. Como assim? Ah, sim. Tem que melhorar isso aí. E tá com aquele trait de trocar HP com MP? Tá. Achei que ele fosse só gay. O dragão. Nossa, o cara tem outras coisas aí. Tem outras coisas também. Tem outras coisas, mulher. Esqueci quem canta aqui com samba. Não vou cantar samba que nossos fãs odeiam o samba. Nossos seguidores odeiam o samba. Odeio. Pô, Maca, tem isso também que são maneiro, mas... Enfim, nego não. Isso é uma classicão, assim, de raiz. Pô, tem umas paradas maneiras. Tem uns... Pagulho legal, mas... Esse povo aí só curte Dream Theater, né? Então... Dane-se. Eu curto DreamWorks. DreamWorks, acho que todos curtem, né? Mas... Nigo, só curte Dream Theater. Aí, nego, o Steve Vai e... Se masturbando com só as guitarras. Acho que, nego, a gente que ouve música por esporte, em vez de música pela arte. Ah! Quase que eu... Falei, é. Esse aqui, tipo... Sem necessidade. Tipo isso. É, o dash você cai do pulo. Você tem um dash. Eu acho que dash com um cara tão rápido assim, é totalmente... Não faça isso. Ficar tirando onda, né? Tipo... É. Rapose dele, cara. É muito... Eu estou tirando onda. Eu sou o máximo. É muito Johnny Bravo, tipo... Se Johnny Bravo fosse um dragão e ficar assim, tipo... Ei, gatinho. Olha os meus músculos. Olha a minha asa. Olha a minha asa. Gata. Eu custo fogo. Mistura com Beavis e Butthead. Não, tudo bem. Ai! Não tô voando. Não tava voando. Não. Tem que prestar atenção nisso. Isso é o único porém é esse. Prestar atenção quando você ativa ou desativa o modo voo. O modo avião. O modo avião. O modo avião. Olha, Matheus, você tá cheio de... De piadas hoje. É, eu tô... Eu tô feliz. Aí você tá fazendo humor porque você tá... Hoje eu sou feliz e canto. Ó, cheguei no... É. Eu gastando todos. Ah, dance? O que você merece? HP não dá pra porra nenhuma, né? HP não dá pra porra nenhuma. Os seus comentários de YouTube vão adorar ouvir essa. Não, nesse caso não serve porque ele recupera. Ah, sim, mas sabe que o nego de YouTube adora ouvir coisa fora de contexto e falar Marcos Castro caga pra MP. Por isso que joga mal. Por isso que esse otário é esse perdedor fracassado. Tipo, o cara nega... Olha, ficou difícil, hein? Põe. Valeu a pena. E, E, valeu a pena pescador de ilusões. Vai, vai. Ok. Isso aí. Calma, cara. Tá tudo tranquilo. Fé em Deus. Isso aí. Esse é meu garoto. Esse é meu dragão. Ó, até que eu tô aprendendo. Esse... Bom, onde é que eu tô aqui? As esferas do dragão. Ele que eu tô aqui, agora eu tenho que ir... Ir lá pra cima e pra direita, né? Em cima e pra direita, concordo. Falta pra terminar a varredura deste salão. Ah, que saco. Bom, caraca, o delay desse é imenso. O que que eu fiz? Ah, o dash você cai do... Cai do pulo, é. Não... Não use o dash. Não recomendo o dash como dragão. É a melhor dica que eu tô com você. Use filtro solar e não use o dash como dragão. Ah, vamos ver o que tem aqui, né? Sim. Item. Putz. Ah... Isso é uma bosta. O que que ele faz? Cai anel quando você perde energia. Você perde moeda, é isso? É. Ah, então o item ruim mesmo, você... É. É uma audição de fato. É. Que bosta. A gente achando que já pega um item bom, lembra? Quando a gente viu os vídeos. Então eu acho que eu completei. É, só entender. Eu completei. Ah, não. Tem coisa pra caralho na direita. Ah, que bosta. Vai lá, então. Se for por baixo, cara. Tá. Vareia. Até porque por baixo não tem, tipo, nenhuma dificuldade. Nenhum inimigo, é. Mas foi o que você já tinha feito antes. Tem, não tem esse spin. Esse spin é muito difícil. Meu Deus. Meu Deus. Ah, ó, não. Ó, não. Ufa. Caraca, você quase morreu no spin. Isso aí. Isso aí, campeão. Sacanagem. Não, essa sala já seria uma sacanagem imensa sem ser dragão. Não, já como dragão. Imagina sem ser dragão. Tem que dar aquele pulo duplo e você... Ah, sim. Dá um ataque pra baixo e essa porra tá aqui você no fighting. Isso vai ser fácil. Vai ser fácil. Vamos lá. Caraca! Que, que, que... Cara, que... Você tava com muito mais do que isso? Você tava com muito mais do que isso? Perdi um pouquinho. Perdi um... Não, perdi uns mil. Uns cem, quer dizer. Caraca. Vacila essa porra dessa maldição, né? Muito, cara. Como é que eu não percebi quando eu joguei que aconteceu isso? Porque acho que a gente morreu logo... Logo depois. Ó o vacilo, né, cara? Maldição do porco spin, cara. Esse é... Esse é... Que maldade. E o jogo não explica nada. A gente deixa a merceda da... Vai na wikipedia se quiser, campeão. Procura no Google. É tipo um jogo velho mesmo. Não tem essa de... Ah, é, mas... Olha no ar, ó. Porque você... Aham. Você tá no ar. Você... Esse inimigo perde a graça totalmente quando você virar dragão. Muito engraçado isso. Cara, esse vídeo já tá valendo a pena só pelo fato de mostrar esse modo novo de enxergar a vida. O modo dragão de ser. Que dragão de ser? Você tem que tá no chão pra abrir a arca. Boa, Sonic. Parabéns, Sonic. Sonic, fela da puta. Só nesse contexto pra você dizer Sonic, fela da puta, né? Porque a gente é tão fã de Sonic. Ah, não. Quando joga Sonic 2006 também. Que joga um aborto. Sonic 2006 tem... É, porque é uma maneira como os fãs chamam Sonic the Hedgehog. O novo. Que é uma bosta. Pra não honrá-lo, não dignificar o jogo. Aí, 20. Chegamos no 20. Tá. Ok. O jogo é tão bosta que... Você não vai dignificá-lo com o nome Sonic the Hedgehog. Porque essa honra só se merece o clássico de 91. Ah, sim. É tipo o Godzilla. Tipo, quem odeia o filme do Godzilla de 98. Todo mundo chama pelo nome, amigo. Dá um outro nome, não é que eu esqueci qual é. Que eu acho que é a sigla Dino. Que é Godzilla in name only. Você falou de Godzilla, eu morri. Mas, ó. Você foi muito com um visionário. Eu acho que visionários são difíceis de se combater. É, tudo bem. Em luz disso, olha, você fez um city tour maneiro voando pela castela inteira. Foi bacana. E agora eu acho que a gente pode começar a pensar... E encerrar o vídeo. É. E eu vou ler aí também. Vamos, vamos. Obrigado, dragão. Dragões e dragias desse meu Brasilzão varonil. São Jorge, vai embora. Esse dragão vai ficar vivo. Android, por favor, não ferra o Instagram. Isso aí. Tchau. Obrigado, First Place. Valeu, First Place. Tchau. Por nos dar asas, entendeu? Sim. Dragão, asas. First Place te dá asas. Dragão. Tchau. Tchau.